Vamos cantar o hino do templo de Salomão. Dormindo no meu leito em sonho encantador. Dormindo no meu leito em sonho encantador. Um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar. Rompeu a voz dos anjos. No céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos. No céu a proclamar. Jerusalém. Jerusalém. Cantai ó Santa Grae. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana o nosso rei. Você, cante você. Jerusalém. Cantai ó Santa Grae. Cantai ó Santa Rosana. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana ao nosso rei. Então, então o sonho se alterou. Então o sonho se alterou. Não mais o sonho feliz. Ouvia das rosanas dos coros infantis. Então o sonho se alterou. Não mais o som feliz. Ouvia das rosana. Ouvia das rosanas dos coros infantis. E o ar em torno se esfriou. E o ar em torno se esfriou. Do sol faltava luz. Do sol faltava luz. E no alto em torno se esfriou. O vulto de uma cruz Jerusalém Jerusalém Cantai, ó Santa Grêmia Hosana Nas alturas Hosana, o nosso rei Jerusalém Canta, ó Santa Grêmia Hosana, Hosana Nas alturas Hosana, o nosso rei Ainda a cena se mudou Surgia em resplendor A divinal cidade morada do Senhor Ainda a cena se mudou Surgia em resplendor A divinal cidade morada do Senhor A lua não brilhava a luz A lua não brilhava a luz Foi pura em seu brilhar E todos que queriam sim Podiam lá entrar E todos que queriam sim Podiam lá entrar Na muito feliz Jerusalém Que nunca passará Na muito feliz Jerusalém Na muito feliz Jerusalém Que nunca passará Jerusalém Jerusalém Cantai, ó Santa Grêmia Hosana Nas alturas Hosana O nosso rei O nosso rei O meu filho Eu creio